Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês rapidinho sobre uma das perguntas que eu mais recebo aqui no YouTube, que é, será que eu tô muito velho pra cursar Engenharia de Computação? Então vamos conversar sobre esse assunto, que acho que eu tenho algumas coisas pra compartilhar com vocês nesse sentido. Mas antes da gente começar a conversar sobre os assuntos que a gente quer conversar hoje, eu queria apresentar pra vocês o patrocinador do vídeo de hoje, que é a D-Robótica. A D-Robótica é um e-commerce de componentes eletrônicos. Por lá tu vai encontrar os componentes eletrônicos que faltam pro teu projeto. Se for uma pessoa que gosta de construir projetos igual eu, então tu sabe como que às vezes é difícil a gente encontrar o componente eletrônico que a gente precisa pro nosso projeto, ou até às vezes encontrar com um bom custo-benefício. Então eu vou deixar o link aqui da D-Robótica na descrição desse vídeo. Eu já comprei algumas coisinhas com eles lá, e eles me mandaram de presente esse ESP aqui, é um ESP32. Esse ESP aqui tem me surpreendido muito, porque eu tô usando ele demais nos projetos que eu tô fazendo com o pessoal ao vivo, lá na Twitch. E eles deixaram um cupom de desconto bem especial, caso tu queira adquirir um ESP exatamente igual o meu. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra D-Robótica e também o cupom de desconto. Então eu acho que vale a pena tu dar uma olhadinha lá e ver se tem alguma coisa que tá faltando aí pros teus projetos. Será que eu tô muito velho pra cursar engenharia de computação? Eu acho que se tu tá com essa dúvida, muito provavelmente tu segue um desses perfis de pessoa que eu vou explicar aqui agora. Ou é uma pessoa que tá muito preocupada com a sua idade, se vai conseguir se enturmar com as pessoas, se vai conseguir se dar bem ali com aquele grupo social. Então são questões mais de socialização com as pessoas que estão por ali, porque às vezes pode ser que tu seja mais velha do que alguns professores, e muito provavelmente tu vai ser mais velha do que todo mundo da turma, que são pessoas que normalmente estão saindo do ensino médio. Ou talvez tu se enquadre mais no outro perfil de pessoas, com outras preocupações. Que é se tu vai conseguir conciliar o curso de engenharia de computação com um trabalho que tu já tem que fazer, né? Então tu já tem outras preocupações na vida, então tu já tem uma casa pra sustentar, uma família, e um trabalho, e tu tá tentando entender se o curso de engenharia de computação vai conseguir ornar bem com essas outras tarefas que tu já tem na tua vida. Começar com base de que não tem idade pra te parar de estudar, ou pra te parar de aprender, ou parar de se especializar. Isso, acho que não tem nada que vá fazer com que tu tenha uma limitação quanto a isso, a não ser essas questões sociais, ou essas questões de que tu tem outras coisas pra se dedicar. Então, caso a tua preocupação for, será que eu vou conseguir aprender? Cara, tu vai sim. Relaxa. O curso de engenharia de computação, assim como todas as outras faculdades, tem o dever de te ensinar alguma coisa. Então as pessoas estão lá pra te ajudar a aprender, pra que tu não tente entrar nesse mundo sozinho e acabe aprendendo alguma coisa errada ou incompleta. O curso tá lá pra te ajudar, pra te introduzir, pra te tornar essa caminhada mais fácil. Se a tua questão for um pouco mais social, realmente pode ser que tenha, sim, algumas barreiras e que tu se sinta um pouco esquisito naquele ambiente. Só que vai por mim, eu acho que eu te entendo, porque quando eu entrei no curso de engenharia de computação, eu era uma das únicas meninas na turma. Então eu entrei no curso, tinham mais três meninas, além de mim, numa turma de 50 pessoas. Então sim, eu tava me sentindo bem deslocada naquele ambiente. Nas primeiras semanas foi bem difícil, mas com o tempo tu vai acabar conhecendo melhor essas pessoas e sim, vão ser pessoas mais jovens do que tu, muito provavelmente com ideias bastante diferentes das tuas, mas aos poucos vocês vão encontrando pontos em comum e encontrando pontos que vocês podem se conectar. Então pode ser que sim, seja um pouco mais difícil pra te socializar nesse início, mas é muito possível sim. Agora se a questão for em tentar conseguir conciliar o curso de engenharia de computação com outras tarefas e trabalhos que tu tem no teu dia a dia, daí já é uma questão um pouco mais complicada. Porque o curso de engenharia de computação é sim bastante intenso e não só aquela experiência em sala de aula e estar disponível aquelas horas que tu vai ter que estar sentado lá dentro da sala de aula, mas tu precisa também dispor de tempo da tua vida pessoal pra estudo e prática. Talvez nesse ponto seja onde tu precise mais se preocupar e mais tentar ajustar as coisas pra fazer isso funcionar. Talvez pegar menos matérias, pelo menos nesse início, até tu conseguir se ajeitar e se ajustar, talvez seja uma boa opção. Ou caso tu tenha essa possibilidade de reduzir a tua carga de trabalho ou reduzir algumas tarefas que tu faz hoje, tentar dar essa aliviada pra que tu consiga inserir momentos de estudo e momentos de prática no teu dia a dia é o que eu acho que vai fazer mais diferença. Só tu vai poder dizer o quanto tu vai conseguir, o quanto tu vai poder se estressar nesse período e o quanto isso vai valer a pena de retorno pra ti. Tanto o financeiro quanto o pessoal também. Se tu já estiver trabalhando com alguma coisa relacionada à tecnologia, se tu for técnico de informática ou programador, eu acho que já ajuda bastante. Porque o curso tem muito a ver com conhecimentos que tu já exercitou ou que tu tá exercitando no teu dia a dia. Então tem muita brecha de coisas que tu vai poder conciliar no teu trabalho e no teu estudo. E talvez isso fique muito mais fácil. Mas caso for um curso relacionado a uma área muito diferente do que tu trabalha hoje em dia e tu não conseguir dispor esse tempo, pode ser que exija aí que tu faça um planejamento pra fazer tudo dar certo. Se tu entende que o curso de engenharia de computação realmente vai agregar pra ti, realmente vai fazer diferença, só tu vai poder dizer o quanto isso vai poder ocupar do teu tempo e o quanto isso é importante pra te fazer nesse momento. E uma coisa que eu quero compartilhar contigo é que não tem muita essa coisa de idade pro curso, porque em determinados pontos, às vezes eu acho que ter entrado muito cedo na faculdade também foi difícil pra mim e acabou me fazendo perder algumas coisas. Porque, olha só, eu entrei na faculdade bastante jovem, foi logo depois do ensino médio. Então eu entrei na faculdade com 18 anos e terminei a faculdade com 23 anos. Quando eu saí da faculdade, e até hoje ainda, eu tenho muitas questões na minha vida que eu erro e que eu peco por conta de uma falta de maturidade. Então são questões que, se tu tem mais idade, essas coisas elas acabam vindo com o tempo, é que talvez tu não erre e que talvez tu consiga tirar mais proveito de algumas situações e consiga ter insights que eu não consegui ter na época que eu tava na graduação, entendeu? A gente tem uma balança. Hoje pode ser que eu tenha os conhecimentos técnicos da graduação que tu não tem ainda, mas com toda certeza tu tem muito mais maturidade do que eu pra lidar com questões de trabalho, pessoas e questões da vida. E isso faz muita diferença, eu acho que faz muita mesmo. Porque vários aspectos que eu sinto que eu já errei no meu trabalho foram aspectos de não ter uma maturidade, eu não saber como que o mundo funciona direito, sabe? Então tu já tá muito mais calejado pela vida do que eu e com certeza tu vai conseguir aproveitar de maneira diferente todos esses conhecimentos. E eu espero que enquanto tu esteja lá adquirindo os conhecimentos da graduação, eu possa estar tendo essas experiências de vida. No final, acredito que nós dois estaremos aí equivalentes. Então, quando terminar a graduação, já vai ter toda a experiência de vida e toda a experiência de conhecimento e eu espero que daqui a uns anos eu também possa ter as experiências de vida e a maturidade da vida junto com as experiências da graduação. Então é isso, eu espero que eu tenha te ajudado. Qualquer dúvida, qualquer coisa que tu entenda que eu possa contribuir ainda contigo, deixa aqui nos comentários. E também, se tu tiver alguma coisa pra compartilhar com a nossa comunidade, pra gente continuar conversando sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários. Pra gente poder continuar falando sobre isso e continuar ajudando as pessoas quanto a esse negócio que é fazer faculdade e esse universo chamado curso de engenharia de computação, que às vezes é complexo a gente entender sobre ele, né? Um beijo, vejo vocês no próximo vídeo e tchau!